A Praça do Bosque aqui no município de Rolim de Moura, nos últimos dias, tem sido palco de aglomerações. Isso tem causado aqui no município revolta por alguns moradores. A Vigilância Sanitária tem fiscalizado, tem feito o trabalho, mas mesmo assim, a população comete, vem pra cá, acabam fazendo aglomerações, algo que não é permitido durante essa pandemia. Porém, agora a Vigilância Sanitária, visando coibir e evitar que as pessoas venham pra cá, estão realizando uma ação aqui. A gente vai conversar agora com a Arildo Santos, que é da Vigilância Sanitária, que vai explicar um pouco mais dessa ação. A gente não está cerceando o direito de ir e vir e nem de contemplar a praça aqui, a beleza da praça, mas sim de se aglomerar. O que a gente está vendo aqui? O pessoal vindo no final de semana ou à noite, trazendo aí comida pra fazer piquenique, o pessoal trazendo tereré, ou seja, não é passear, contemplar a praça, e sim um local de prazer de aglomeração. Isso aí, infelizmente, nesse momento, como a gente já falou agora há poucos dias, ainda não é possível. Então, o que está recaindo sobre a gente lá é que tem muita gente contra o trabalho que a gente faz, mas tem a maioria do pessoal que é consciente, eu falei esses que são conscientes, porque hoje nós já tivemos mais morte por Covid, vocês que têm aí os jornais visitais estão vendo. E isso não é uma brincadeira, então o que a gente está tentando evitar é isso. Se a gente está, vamos dizer assim, se tem pessoas que estão ficando bravas, que estão... Essas são as pessoas que, infelizmente, vou ser sincero aqui, não diz nada pra gente, porque a gente está tentando salvar vidas e não matar ou deixar as pessoas morrerem de uma coisa que a gente tem que fazer o possível pra que não aconteça. Pode acontecer, mas podemos diminuir. Então, se tivermos que tomar atitudes mais drásticas, nós tomaremos, como nós começamos aqui no informativo, nós temos ferramentas pra pautuar e nós vamos começar a fazer isso, porque não é possível o que está acontecendo nessa praça recém-inaugurada. O que a gente quer é que a pessoa curta a praça, mas da forma correta que é possível hoje. E se daqui a pouco não for possível, a gente tem que fechar a praça. O Ararildo, a gente viu naquela faixa ali, será sujeito a multa de 300 reais. Como que vai funcionar essa questão da multa? Olha, naturalmente, claro que nós fiscais sanitários, tributários, aulas de postura, nosso treinamento e abordagem é pra empresas. Porém, aqui nós vamos ter o apoio da PM, que é a que tem a prerrogativa do enquadramento da pessoa física. Então, se necessário for, a multa será aplicada no CPF da pessoa com a proteção da polícia militar e os outros órgãos de segurança pública. Então, é dessa forma que nós trabalharemos aqui, até porque dificilmente alguém vai trabalhar sozinho nesse tipo de coisa. Infelizmente, todo brasileiro só realmente toma ciência da situação quando se mexe no bolso dele. Olha, isso não é nem clichê isso aí, ou é clichê, né? Porque a verdade é essa, vocês estão vendo aí o trabalho incansável, a gente tem gente estressada que já está há um ano nessa batalha, todo dia praticamente a gente brinca de enxugar gelo, porque todo dia é o mesmo assunto, é explicando as mesmas coisas, os perigos, como se proteger, o que deve e não deve fazer. Mas enquanto você não colocar a mão no bolso da pessoa, ela não entende. Eu não estou falando só das pessoas físicas, eu estou falando também de alguns comerciantes, que a maioria, graças a Deus, está respeitando, né? Mas de alguns comerciantes que também só entendem quando chega lá, infelizmente, o alto de inflação, a notificação.